Fala moçada do Cifra Club, meu nome é Tachos Lima e hoje vocês vão aprender a música About a Girl, do Nirvana. Nós vamos ouvir a música completa e depois eu ensino tudo. Fala moçada do Cifra Club. 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 Tate with you I take advantage while You hang me out to travel I can't see you every night Free I need an easy breath I don't want to get too loud I don't think you've been this true I don't want you to have a clue I take advantage while You hang me out to travel I can't see you every night No, I can't see you every night Free I don't want you to have a clue I don't want you to have a clue I don't want you to have a clue E tanto com os dedos 2 e 3 Também vou mostrar o sol maior Olha só Na introdução Nós vamos tocar a sequência De acordes de Mi menor E sol Por oito vezes E durante essas oito vezes Nós vamos ter pequenas variações no ritmo Por isso Eu vou explicar Por repetições Assim vai ficar mais fácil Na primeira vez em que tocamos as sequências Os ritmos vão ficar assim Nós vamos começar Tocando duas batidas para baixo E depois uma para cima Depois nós vamos mudar aqui de acorde Vamos para o sol E vamos tocar uma batida para baixo E uma para cima Depois nós vamos repetir Uma para baixo E uma para cima Olha só Depois Na segunda Terceira E quarta vez que tocamos essa sequência Nós vamos tocar com o mesmo ritmo Olha só Nós vamos tocar uma batida para baixo Uma batida para cima E depois repetir Em seguida nós vamos mudar de acorde E fazer a mesma batida Olha só Olha só Como vai ficar a parte Em que tocamos só a guitarra Sem os instrumentos A primeira parte da introdução Na segunda parte da introdução Na segunda parte da introdução Quando todos os instrumentos estão tocando Aí nós vamos variar mais os ritmos Olha só Na quinta vez em que repetimos a sequência Nós vamos repetir E vamos tocar a mesma coisa que tocamos na primeira sequência Olha só Na sexta sequência nós vamos tocar a mesma coisa que a segunda Só que na primeira vez Ou seja Na primeira vez que tocamos o ritmo no acorde Mi menor Nós vamos montar o acorde E vamos tocar uma batida para baixo Nas cordas mais grossas Nas cordas mais graves Depois Nas batidas para cima Nós vamos tocar aqui só as cordas mais agudas Aí depois nós repetimos E depois no acorde de Sol Você pode tocar normalmente Todas as cordas Com o mesmo ritmo Olha só a sexta parte novamente A sexta sequência Em seguida A sétima parte vai ficar Ou seja A sétima sequência Vai ficar a mesma coisa que a primeira novamente A oitava e última sequência Vai ficar assim Nós vamos começar aqui Montando o acorde de Mi menor E vamos tocar duas batidas para baixo E uma batida para cima Olha só Em seguida nós vamos montar o acorde de Sol E vamos tocar uma batida para cima Depois uma para baixo E depois mais uma para cima Olha só Na primeira parte Nós vamos ter os mesmos acordes da introdução Só que nós vamos ter mudanças no ritmo Olha só O ritmo na primeira parte Vai ficar assim Eu dividi esse ritmo em quatro partes E em cada parte nós vamos tocar um acorde diferente Na primeira parte nós vamos montar o acorde de Mi menor E vamos tocar duas batidas para baixo E uma para cima Depois Na segunda parte nós vamos montar o acorde de Sol E vamos tocar a mesma batida O mesmo ritmo Olha só Depois nós vamos voltar aqui para o Mi menor E vamos tocar apenas duas batidas para baixo E depois para finalizar Nós vamos montar o Sol E vamos tocar duas batidas para cima Depois uma para baixo E depois mais uma para cima Olha só Na segunda parte nós vamos tocar power chords O que são power chords? São intervalos de tônica e quinta tocadas simultaneamente Nós vamos tocar aqui A tônica A quinta logo abaixo E a tônica novamente Esse é um dos tipos de vários power chords que nós temos Só que nós vamos tocar esse aqui Que tem a tônica, quinta e tônica novamente Nós vamos fazer o power chord De Dó sustenido com quinta Sol sustenido com quinta Fá sustenido com quinta Mi com quinta Você pode fazer tanto aqui com os dedos 1 e 2 2 e 3 Ou mesmo com o dedo 1 aqui Fazer uma pestaninha Pegando aqui a corda lá E a corda ré também Vamos fazer também o Lá com quinta Que você pode fazer também das três formas que eu ensinei o Mi E vamos fazer também o Dó com quinta Nessa parte nós também podemos tocar com acordes Eu vou passar eles para vocês Dó sustenido menor Dó sustenido menor Com baixo em Sol sustenido E o Fá sustenido maior Olha só Na segunda parte nós vamos ter duas sequências de ritmos diferentes A primeira vai ficar assim Eu dividi essa sequência em três partes E em cada parte nós vamos tocar acordes diferentes Na primeira parte nós vamos montar aqui o power chord De Dó sustenido com quinta E vamos tocar duas batidas para baixo e uma para cima Uma dica legal aqui com esses power chords É que você pode tocar a batida pegando todas as cordas Se você abafar bem aqui com a mão esquerda Pegando as outras cordas E colocando aqui os dedos sobre elas Não vai apertar Só vai colocar sobre Assim as notas vão sair abafadas A segunda parte nós vamos montar aqui o acorde De Sol sustenido com quinta O power chord dele E tocar o mesmo ritmo E depois a terceira e última parte Nós vamos montar aqui o power chord de Fá sustenido com quinta Vamos tocar uma partida para baixo E uma para cima Depois vamos tocar uma partida para baixo Só que nós vamos abafar aqui as cordas com a palma da mão direita Olha só Depois nós vamos tocar duas partidas para cima Depois uma para baixo E depois uma para cima Essa sequência inteira novamente vai ficar assim Se você optar por fazer os acordes Você vai montar aqui o acorde de Dó sustenido menor E vai fazer no mesmo ritmo Depois Você vai montar o acorde de Dó sustenido menor Com baixo em Sol sustenido E vai tocar o mesmo ritmo Só que nas primeiras duas batidas Para baixo Você vai tocar aqui as cordas mais graves Aí vai sair o baixo aqui Que está aqui na corda misona E depois para finalizar Você vai tocar o último ritmo Com o acorde de Fá sustenido maior Olha só A segunda sequência de ritmos vai ficar assim Novamente Eu dividi essa sequência em três partes novamente Nós vamos montar aqui o acorde ou Power Chord de Mi com quinta E vamos tocar quatro batidas para baixo E depois uma para cima Olha só Depois nós vamos formar aqui o Power Chord de Lá com quinta Vamos tocar uma batida para baixo Depois uma para cima E depois uma para baixo Abafando aqui as cordas com a palma da mão direita Olha só Depois nós formamos o acorde ou Power Chord de Dó com quinta E vamos tocar duas batidas para cima Depois uma para baixo E depois uma para cima Só que aqui nós vamos acelerar um pouquinho Olha só Então essa sequência vai ficar assim Em seguida Nós vamos repetir a música inteira Depois disso nós vamos ter um solo E depois do solo nós vamos tocar a segunda parte instrumental Depois disso nós vamos tocar a introdução Só que vamos tocar a introdução com Power Chords Olha só Vamos usar o Power Chord de Sol Sol com quinta E Mi com quinta Olha só como vai ficar essa parte inteira Nesse solo nós vamos tocar uma frase bem simples Vamos repeti-la por quatro vezes Olha só como vai ficar a frase Nós vamos começar colocando o dedo 1 aqui na quinta casa da corda Lá E vamos fazer um Hammer On Aqui com o dedo 3 para a sétima Hammer On consiste em você tocar uma nota Em uma casa E depois martelar Uma casa seguinte No caso aqui nós vamos martelar com o dedo 3 para a sétima casa Em seguida Em seguida nós vamos colocar o dedo 1 aqui na quinta casa da corda Ré E vamos paletar para cima se formos alternar Olha só Depois com o dedo 3 nós vamos tocar a sétima casa da corda Ré Em seguida nós vamos colocar o dedo 1 aqui fazendo uma pestaninha Pegando a corda Ré e a corda Sol Aqui na sétima casa E vamos fazer um slide tocando as duas notas juntas Um slide é o seguinte Nós vamos tocar uma nota aqui na casa E vamos arrastar o dedo para alguma outra casa No caso nós vamos aqui para a nona casa Então nós vamos tocar as duas cordas Então nós vamos tocar aqui as duas cordas E arrastar Depois disso Nós vamos tocar aqui a corda Ré A corda Sol Depois a corda Ré novamente E aí nós vamos fazer um slide aqui para a décima segunda casa Depois Ainda com a pestaninha aqui Pegando a décima segunda casa da corda Sol também Nós vamos tocar a corda Sol Depois a Ré E em seguida vamos sinalizar com a Sol Essa frase vai ficar assim Se você preferir Para poder mudar um pouquinho essas frases Já que você vai repetir por quatro vezes Você pode tocar uma dessa forma E depois para mudar um pouquinho Você pode tocar também um rameron aqui Da quinta para a sétima casa Também na corda Ré Olha só Isso vai mudar um pouquinho a sonoridade Vai ficar mais legal se você fizer as duas alternadas Depois do solo Nós vamos repetir a música novamente Só que dessa vez nós só vamos tocar elas com o Paul e George Depois disso Nós vamos ter uma variação no final da segunda parte Antes de entrarmos na introdução Para finalizarmos a música Olha só como vai ficar Para finalizarmos a música No final da segunda parte Quando nós vamos passar da segunda Para a introdução Para finalizar a música Nós vamos ter uma variação no ritmo Olha só Nós vamos tocar normalmente A sequência de ritmos que eu já ensinei Até o Paul e George de dó com quinta Onde nós vamos tocar 17 batidas para baixo Olha só E aí nós vamos pular para a introdução novamente Para finalizar a música Bom moçada É isso aí Agora é só voltar o vídeo E treinar a música inteira comigo Qualquer dúvida que vocês tiverem É só deixar um comentário aqui embaixo Eu espero que vocês tenham gostado E até mais E aí E aí E aí